Olá, divas e divas do meu coração, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou me transformar em uma Viscogirl Se você não sabe o que é uma Viscogirl, é uma nova modinha que lançou desde o ano passado que são meninas que usam aqueles moletons, aqueles crutches que são aqueles elásticos de cabelo no braço colar de busos, tênis vans e essas outras coisinhas que estão super na moda e que tem um monte de gente usando na gringa e estourou e é claro que no Brasil não podia faltar, né? Então hoje eu vim me transformar numa Viscogirl Check Então, vambora ver essa transformação Depois eu fiz essa make, assim, que não é nada demais porque eu nem sei me maquiar Eu só fiz essa maquiagem pra parecer que eu sei me maquiar e fazer alguma coisa de Viscogirl mas na verdade elas nem fazem nada, elas só fazem de pitint e só isso Então eu fiz isso, coloquei de pitint e depois Depois eu coloquei pulseiras Essas pulseirinhas Elas adoram colocar pulseiras no braço, muita pulseira Quanto mais pulseira, melhor fica Coloquei esse colarzinho de busos aqui E é isso, agora eu vou ir para os looks e vamos ver se eu vou conseguir me transformar numa Viscogirl Vou tirar foto e depois eu vou editar E é isso I see you got that new Mercedes I might let you drive me crazy Usually I ain't the type to stay Cause you could fall and then go psycho Ain't no telling where this might go But I take my chances either way So come and fuck my life up, baby, fuck my life up Come and fuck my life up, baby, fuck my life up Então, se você gostou do vídeo, já sabe o que tem que fazer Clica bastante dedo no gostei e se inscreva no canal Um beijo e até o próximo vídeo